Vamos continuar o bate-papo de Hogwarts Legacy aqui, muita coisa, muita coisa e parece que nunca chega ao fim e isso é bom e isso é ruim, você que vai decidir aí. Eu vou começar aqui direto com a questão da magia de kikar, entre aspas, a magia que você usa para kikar o adversário no chão. Eu achei interessante quando eu vi isso no trailer, porque eu lembro assim, isso daí ficou muito, foi uma coisa assim, ficou muito marcada para mim quando eu li, isso tem no livro né, isso também se eu não estou enganado, eu acho que tem no filme, então sem enrolação, vamos lá. No minuto 9.52, seriam aquelas construções abandonadas ruínas a serem exploradas? Como em Elder Ring, The Witcher, Assassin's Creed e tantos outros jogos? Se forem ruínas a serem exploradas, eu já estou animado, porque uma coisa que eu adoro fazer em games, eu não sei se para vocês tem esse mesmo apelo, mas eu adoro, eu gosto demais de explorar ruínas. Eu acho tão divertido, eu não sei explicar porquê, eu não sei explicar se é uma mistura de, é mais um local para eu ir, primeiro que você tem que ser um jogador com perfil de explorador né, se você gosta de explorar, provavelmente você, isso daí vai ter um apelo maior contigo. Mas, a questão das ruínas é o seguinte, além de ser, quando você olha as ruínas, ser mais um local que você olha assim, opa, tem mais um local para eu explorar, com certeza tem coisa lá para eu descobrir, tem loot para ser feito, tesouros para serem encontrados, quem sabe um bom upgrade, é também um local que sempre me chamou atenção, porque desde criança eu tive o privilégio de, quando eu era criança, ter uma enciclopédia em casa, disponível para mim. Meus pais compraram, antes de eu nascer eu acho, e as enciclopédias que eu tinha, elas tinham muito apoio visual, elas eram enciclopédias, que ela não era aquela enciclopédia mais famosa que o país tinha, que se não me engano era a Barça, mas ela tinha muito apoio visual, ela era uma enciclopédia quase como um livro de arte, e tinham muitas imagens de ruínas, muitas, muitas, de vários locais do mundo, ruínas egípcias, romanas, gregas, mas muitas ruínas, até ruínas maias, incas, era muito legal, eu ficava fascinado, até porque embaixo vinha descrição com a história do local, o que teria sido aquilo, e eu ficava viajando naquela parada, então ruína tem um apelo especial comigo, e as ruínas em geral no jogo são muito bem exploradas, você veja Tomb Raider por exemplo, eu acho que a gente pode fazer essa analogia, as tumbas são ruínas, principalmente as tumbas no universo do Tomb Raider, e elas são super criativas aquela parada toda, então eu fico muito curioso e muito ansioso no bom sentido da palavra, para saber se realmente nós teremos ruínas em Hogwarts Legacy e como elas serão, se elas serão realmente, nós teremos um design de ruínas muito bem elaborado, e com muitas coisas interessantes para fazer dentro delas, em oposição a ruínas que sejam basicamente a mesma coisa, com pouquíssima variação de loot, espero que seja o primeiro caso e não o segundo, no minuto 10 e 15, existem marcações diferenciadas nas mangas das vestes, esse assunto aqui vai ser bem interessante, porque eu tenho quase certeza que a maioria esmagadora de vocês não notou isso, seriam essas marcações nas vestes, nas mangas das vestes, próximas ao punho, próxima ao punho dos alunos e dos professores também, indicações de grau, vocês podem notar que alunos que aparentemente são mais novos, tem três listras, enquanto alunos que supostamente são mais velhos, tem uma listra larga apenas, cada traço representaria o ano letivo, e a faixa grossa seria para veteranos? Vocês repararam que os professores também tem isso, só que a deles não tem uma coloração diferente, é como se fossem transparentes, na verdade é como se elas tivessem a marca ali, mas é uma continuação da própria manga da veste, não sei se eu estou me fazendo entender, enquanto no do aluno da Grifinória você tem um vermelho destacado na manga mais escura, e na Sonserina você tem aqueles riscos verdes mais destacados do verde mais escuro, os professores você vê um grande marcado, mas não tem diferença para o restante da veste, e eu estou aqui pensando, não faz sentido um traço largo ser o primeiro ano, eu não acho que nós seremos calouros, tudo indica para mim que não seremos calouros, inclusive se vocês repararem no design dos alunos, eles são bem mais velhos que alunos de 11 anos de idade, eles não tem cara de 11 anos, eles tem cara ali de 15, 16, talvez um pouquinho mais, e como eu falei, a manga dos professores tem uma tarja única mais larga, muito parecida com a tarja única larga dos alunos, por exemplo, da manga dos jogadores, do jogador no caso, do desenvolvedor que está jogando com aquele personagem, seria o player, enquanto a maioria de outros NPCs que aparecem no Hogwarts Legacy, eles tem três tracinhos, então a minha questão aqui é a seguinte, eu acho que esses traçados nas vestes, nas mangas das vestes, próximas ao punho, indicam o ano letivo, indicam o grau, agora se cada faixinha é um ano, e uma faixa mais grossa indica o veterano, eu não sei dizer, talvez, como a gente sabe que eles ficam dos 11 aos 18, são 7 anos letivos, então a gente tem o primeiro ano até o sétimo, talvez sejam a cada dois anos uma faixa, então alunos de primeiro e segundo ano, tem uma faixa, alunos do segundo e terceiro ano, desculpa, primeiro e segundo ano, tem uma faixa, terceiro e quarto ano, tem duas faixas, quinto e sexto ano, três faixas, e o sétimo ano, uma faixa grossa, é o que eu estou deduzindo, ou seja, a maioria dos NPCs que nós estaríamos vendo ali, estão no quinto e no sexto ano, será que é isso? É puramente especulativo, é o que eu estou pensando, é o que eu estou imaginando, vocês já tinham reparado nessas faixas? É uma boa indicação, hein? Eu acho que, bom, quando eu faço essas análises, assim, que eu fico avaliando os trailers e os vídeos, eu fiz muito isso também em Cyberpunk 2077, e aqui não se trata de acertar ou errar, mas é um exercício de adivinhação, vai, é uma brincadeira. Qual é a teoria que vocês têm? Vocês acham que é puro e simplesmente um design da roupa? Não quer dizer absolutamente nada? Será que eu estou enxergando sinais onde eles não existem? Pode ser, pode ser, isso pode estar acontecendo, eu posso estar vendo coisas onde não tem, procurando, o famoso procurando chifre na cabeça de cavalo. Mas vocês acham que faz sentido? O que vocês acham? Aproveitando rapidinho aqui para pedir para vocês, deixem um like e deem um gost... Inscreva-se no canal, deixem um like, porque vocês me ajudam bastante com isso, meu canal é pequenininho e vocês vão massagear o meu ego. Ha ha ha, nossa, o que foi isso? Minuto 10 e 35, seria esse o visual do Pirraça? Será que é o Pirraça no minuto 10 e 35? Eu tinha visto esse trailer, acho que umas 4 ou 5 vezes, e eu vi aquele palhacito lá, aquele fantasma palhacito, e eu fiquei imaginando que era um fantasma qualquer que eles tinham inventado para o Hogwarts Legacy, e que, sei lá, eles quiseram fazer o fantasma daquela maneira. Por que eu estou dizendo isso? Eu fiz aquele primeiro vídeo de análise do Hogwarts Legacy, que tem, se eu não me engano, uma hora e 50, uma hora e 40, uma coisa assim, e um amigo meu, um grande amigo meu, que é apaixonado por Harry Potter, ele virou para mim e falou assim, rapaz, eu estou desconfiado que esse fantasma que você citou aí na tua análise é o Pirraça, eu acho que é o Pirraça. E aí eu fiquei pensando, porra, será que é o Pirraça, cara? Faria sentido, porque o Pirraça, ele é descrito nos livros como um fantasma completamente diferente dos outros, ele é meio, ele é cretino, né? Ele arruma confusão toda hora, ele faz muita bagunça, ele faz muito barulho, ele morre de medo do barão sanguinário, e ele vive tentando ferrar com todo mundo. Ele ferra com o professor, ele ferra com os alunos, ele às vezes ferra até com outros fantasmas. E aí eu fiquei pensando, mas peraí, todas, eu não sei porquê, mas na minha cabeça, como eu já cansei de dizer aqui, eu li os livros, antes de sair o primeiro filme, eu já tinha lido alguns livros que tinham sido lançados, e eu continuei lendo até o fim, e eu estou relendo agora. E eu não lembro do Pirraça nos filmes, eu não lembro de como eles retrataram o Pirraça nos filmes do Harry Potter, mas a minha maneira de ter criado o Pirraça na minha mente, eu não me perguntem porquê, eu não sei explicar, mas a primeira vez que eu vi a J.K. Rowling descrevendo o Pirrasca, ou descrevendo o Pirraça no livro, que ela na verdade não descreve, ela cita ele, ah, o Pirraça é um fantasma assim, assim, assado. Você sabe como foi que eu imaginei o Pirraça? Eu imaginei o Pirraça como o Geleia. Vocês se lembram do Geleia? Eu vou deixar uma imagem do Geleia pra vocês verem. Mas na minha cabeça o Pirraça era o Geleia. Não igual, óbvio, mas muito parecido. Por quê? Não sei explicar. Então todas as vezes que eu leio Pirraça nos livros, a imagem que vem na minha cabeça é do Geleia. E curiosamente, eu não consigo lembrar do Pirraça nos filmes. Então todas as vezes que eu tento imaginar o Pirraça e a cena nos filmes, por exemplo, quando eles falam Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, eu lembro do Daniel Radcliffe, o ator que interpreta o Harry Potter. Eu lembro dele imediatamente. Quando eles falam do Snape, eu lembro do Alan Rickman imediatamente, o ator que interpreta o Snape. A mesma coisa com a Hermione, a mesma coisa com o Rony. Eu não consigo mais imaginar o Rony de outro jeito que não seja com a cara do ator que faz o filme do Harry Potter. Aquele ruivinho. Não consigo. O Draco Malfoy, mais ou menos. Mas eu lembro bastante também do ator. Agora, o Pirraça, eu não consigo lembrar como ele era nos filmes. porque foi tão forte pra mim quando eu li o Pirraça. Quando eu tava lendo os livros, eu li o Pirraça, o Pirraça, o Pirraça. Foi tão forte pra mim a conexão que eu fiz com o Geleia. Eu não consegui mais desconectar. Não consegui desvincular a imagem de um com o outro. E eu não consigo imaginar. Eu nem procurei no Google pra ver como é o Pirraça nos filmes. E aí esse meu amigo cantou a bola na hora. Eu acho que esse fantasma, que parece um palhacito, é o Pirraça. E o pior é que eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele matou a charada. Eu acho que esse palhacito é o Pirraça. Vocês acham que é o Pirraça também? O que vocês pensam sobre aquele fantasma meio palhaço? Hogsmeade. Em Hogsmeade, você pode ver vinhas ocupando muretas, muros. Vocês podem ver poças d'água pelo chão. Irregularidades nas ruas de pedras, de paralelepípedos. É pura imersão. Existem buracos nos muros, muros mal acabados ou não acabados. Tijolos faltando. Como eu disse, a própria rua onde você anda tem desnivelamento. Por que eu acho isso maneiro? Por que isso é maneiro? Isso é a pura imersão. Por que a vida ela é irregular. As coisas não são todas certinhas. A imperfeição é a beleza da natureza. É a beleza da vida. As imperfeições, as irregularidades. Existe harmonia na desarmonia. É muito maneiro. Quando você faz uma coisa toda certinha, fica um negócio parecendo que saiu da forminha. parecendo robótico, parecendo sem vida, sem personalidade. Eu não sou nem maluco de entrar na discussão a respeito de harmonização facial. Primeiro que eu acho isso, eu não acho muito legal, mas não vou entrar nessa discussão agora. Mas o Hogsmeade é só um exemplo. É só um exemplo. Eu acho que os melhores filmes, os melhores jogos, enfim, as melhores séries, as melhores mídias audiovisuais que conseguem convidar a gente para mergulhar e ajuda com que a gente acredite naquilo que está sendo apresentado, são justamente aquelas que não ficam preocupadas em fazer tudo certinho. Deixam sujeiras. Deixam sombras. Deixam... Vocês querem ver um exemplo bem interessante? Eu não sei se todo mundo aqui é fã do Stallone e não sei se todo mundo aqui é fã da série Rock e Balboa, do rock. Mas tem uma curiosidade muito interessante sobre o primeiro filme em que quando o Stallone estava trabalhando no roteiro, ele queria que tivesse uma cena. No primeiro, o first date dele com a Adrian, o primeiro dia que eles saem juntos, que ele convida a Adrian para sair à noite, ele idealizou essa cena no roteiro com os dois indo esquiar, patinar no gelo. E ele imaginava várias pessoas patinando no gelo e os dois ali patinando também e o flerte acontecendo. Quando eles chegaram para filmar a cena, um dos produtores do rock virou e falou assim, nós temos um pequeno problema. Ao invés de 100 extras, eles iam usar 100 extras. E o projeto dessa cena era ter 100 extras. Aí o produtor chega e fala assim, nós estamos com um problema. Nós não temos 100 extras. Nós temos apenas um extra. Um. O Stallone fala, nós temos um segundo problema. Quando eu criei essa cena, eu nem parei para pensar na questão prática, mas eu não patino. Eu não sei patinar. Então eles tiveram dois grandes problemas, porque a cena era o rock e a Adrian dentro do rink de patinação, no primeiro encontro deles, com um monte de gente lá dentro e os dois patinando. Só que o Stallone não sabe patinar e eles não tinham gente para encher o rink. Eles só tinham um extra. O que o Stallone fez? Usou a criatividade dele. Foi lá e reescreveu e colocou o rink de patinação fechado, porque era ação de graças. E o único extra lá era justamente o cara que cuidava no rink de patinação. Tipo um porteiro, vigia, vigilante no caso, né? Enfim, alguma coisa assim. Ele reescreveu e a cena é maravilhosa, porque você tem a atriz, a Thalia Shaya, ela patinando, como a Adrian, e o rock, o Stallone, apenas correndo com a bota dele, correndo do lado dela no rink de patinação. Enquanto o extra, no caso que recebeu uma graninha do Stallone lá, do rock, melhor dizendo, aí ele molha a mão do cara, dá uma propina ali nele, dá uns, sei lá, uns 10 dólares. Aí o cara vira para ele e fala assim, beleza, vocês podem patinar em 10 minutos. Aí eles ficam patinando e o rock fica tentando flertar com ela. É maravilhosa essa cena. Essa cena é muito legal. É muito, muito maneira. É uma das cenas de paquera que eu mais gosto no cinema. Então, você veja, é uma cena imperfeita, porque ela foi concebida de outra maneira no roteiro e eu acho que as imprevisibilidades que acabaram afetando a cena fizeram ela ter um efeito muito melhor. Fizeram ela ser original, única. As imperfeições dos imprevistos deixaram ela linda, a cena. Então, quando você entra em Hogsmeade e você vê essas imperfeições todas no povoado, essas imperfeições te passam muita coisa. Elas te passam a sensação de que é um povoado antigo, é um povoado que tem toda uma história a ser contada. As ruas que eram niveladas a princípio foram desniveladas com o passar dos anos, dos séculos. Cada tijolo que está faltando no muro conta uma história do que pode ter acontecido ali. As vinhas crescendo, os músicos tomando conta do chão, das paredes, contam histórias. isso tudo não dá pra você simplesmente planejar. Levam décadas, séculos, pra se formarem e contar uma história. Aproveitando aqui o assunto, eu vou abrir mais um parênteses rapidinho e a gente passa pro próximo tópico que eu vou falar bem rapidíssimo aqui sobre O Senhor dos Anéis, o primeiro filme que é a Sociedade do Anel porque vocês têm a Vila dos Hobbits. Hobbiton. E se você... Assim, eu não sei se todo mundo teve a paciência ou a... Enfim, a curiosidade de esmiuçar esse povoado. Mas se vocês pararem pra reparar, o que que acontece? Um ano antes, um ano antes, talvez um pouco mais, o Peter Jackson, que é roteirista barra diretor barra produtor da trilogia Senhor dos Anéis, ele junto com outros neozelandeses e pessoas ligadas ao cinema, alugaram um terreno de um fazendeiro na Nova Zelândia, uma parte do terreno da fazenda dele, pra criar Hobbiton, a Vila dos Hobbits. Só que o Peter Jackson falou assim, se nós plantarmos as coisas e filmarmos imediatamente, não vai dar o efeito desejado. A gente precisa plantar as coisas e criar tudo agora e deixar o efeito do tempo acontecer pra ficar mais virossímil. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eu só tô tentando lembrar se foi um ou dois anos antes. Mas quando você chega em Hobbiton, muitas plantas murcharam, novas plantas nasceram, você teve tempo da poeira, das chuvas, do sol, tudo ir envelhecendo e desgastando Hobbiton que eles criaram, então parece que ali já está sendo vivido há um tempo. E esses efeitos de tempo e de clima não tem como você reproduzir tão bem quanto a própria natureza e o próprio tempo reproduzem. E isso faz com que a experiência visual seja melhorada. Então eu adorei essa parada do desgaste de Hogsmeade. Achei que ficou incrível e é um bom sinal do trabalho de carinho e esmero que a produção está tendo com o Hogwarts Legacy. Espero que continue esse carinho em outras áreas do jogo e não apenas na parte dos cenários. No design de personagens, no roteiro, no design de mecânica de gameplay, etc, etc. Minuto 12 e 18 Lojinhas No minuto 12 e 18 a gente pode ver algumas lojinhas nos vilarejos com toda pinta de microtransação disfarçada entre aspas. Medo. Muito, muito medo. Será que essas lojinhas vão de alguma maneira colocar microtransação disfarçada nelas? Veja bem, nós temos lojinhas vendendo roupas, roupas maneiríssimas, maneiríssimas, vendendo poções, provavelmente, provavelmente, vai ter lojinhas vendendo comidas, vendendo vassouras, vendendo talvez personalização, não sei se de personagem ou só de montarias, personalização da própria vassoura, personalização de, enfim, seja lá o que for. A minha pergunta é, no mundo atual, que nós percebemos, sem achismos, apenas atendo-se aos fatos de que um jogo como GTA V fatura com o seu modo online, onde eles vendem inúmeras coisas, e tem uma certa prática ali, eu não vou dizer que é predatória, mas ela é bastante agressiva comercialmente falando, e atingindo lucros de 6 bilhões, 6 bilhões, desde que o modo online foi lançado, vocês acham realmente que as outras produtoras de jogos não estão olhando para isso? Vocês realmente acham que as outras produtoras de jogos que veem o trabalho que dá você fazer uma boa expansão, uma expansão de qualidade, com conteúdo, com um monte de outras coisas, sabendo que você vai vender isso uma vez e não vai faturar nunca mais, em oposição a você fazer um modo online, onde pode ficar te girando dinheiro todos os meses, todas as semanas, todos os dias, todos os anos, é difícil você imaginar que uma empresa fale, não, eu vou virar as costas para essa galinha de ovos de ouro aqui, e vou fazer as coisas da maneira antiga, da maneira clássica. Difícil imaginar isso, é muito difícil de imaginar que isso vai acontecer. Então, o meu medo, o meu receio, é que, assim, eu entendo que o jogo base deve ser completamente recheado de conteúdo. Capar o jogo base, para vender DLCs e expansões, eu acho isso covarde, eu acho isso desonesto, não é errado, é permitido por lei, mas eu não acho isso legal, eu acho tratar o consumidor mal, eu acho tratar o consumidor como otário quando você faz isso, mas eles fazem, eles fazem. então, então, o que eu acho que deveria acontecer é o seguinte, o jogo base, ele tem que ter tudo, e aí você traz novas coisas com as expansões e DLCs, agora, as empresas, elas estão tirando muita coisa do conteúdo base, algumas dessas coisas que eles estão tirando, eles estão jogando em DLCs e expansões, para disfarçar um pouco, outros estão fazendo isso em DLCs e expansões, para vender mesmo, e outros estão tirando e botando no modo online, a minha pergunta é, como será tratado o Hogwarts Legacy neste sentido? Será que a gente vai ter um jogo base extremamente cru? Será que a Warner Bros e a Podkey Games vai fazer a mesma coisa que a EA faz com o The Sims? Porque quando eu comprei o The Sims 4, eu comprei me baseando no The Sims 3, no The Sims 2 e no The Sims, eu sou fã pra caramba do The Sims, agora, o que eles fizeram no 4, foi pegar o que eles já tinham feito no 2 e no 3 e piorar, no 1, ok, no 1 também, mas o 1 tranquilo, no 2, você olha assim e fala, tá, no 3, o jogo base tinha bastante conteúdo, mas mesmo assim você vê que tem muitas coisinhas que vieram nas DLCs, nas expansões, como você quiser chamar, agora no 4, o The Sims 4, eles tiraram basicamente tudo do jogo, basicamente, não tiraram tudo, mas tiraram muita coisa do jogo e se você quiser, você tem que ficar pagando e é sempre preço full, preço de jogo cheio, se você for fazer o cálculo do jogo do The Sims 4 mais todas as expansões, você vai gastar mais de mil reais, é um absurdo isso, isso é inacreditável, o meu medo com Hogwarts Legacy é porque assim, o universo da JK Rowling ele é absurdamente rico e ele tem margem para crescimento, ele tem margem para crescimento muito grande, imagina quantas são as possibilidades num universo onde você pode usar a magia, é muito legal, é muito, mas assim, são infinitas as possibilidades e o meu receio é, será que eles vão usar essa facilidade do universo da JK Rowling mais a ganância descomedida que vem como muitas vezes a pressão vem até de acionistas mais até do que dos próprios desenvolvedores para enfim, explorar os jogadores em Hogwarts Legacy os consumidores ou eles vão fazer isso de maneira assim mais light não dá para fechar os olhos e fingir que os jogos e a indústria dos jogos são enfim, são um negócio não dá para fingir que não são é um negócio é uma indústria que fatura mais que todas as outras indústrias do entretenimento mais do que o cinema que sempre reinou sozinho então vamos ver o que essas lojinhas na verdade serão porque são inúmeras lojinhas eu citei aqui roupas personalizações comida e poções mas não tem só poções roupinhas etc são várias coisas você pode ter lojinhas por exemplo que vendam pergaminhos porque a gente sabe que os alunos precisam de pergaminhos lojas que vendam ingredientes lojinhas que vendam pets tem tudo isso em Hogsmeade nos livros e nos filmes e aí quanto qual será o valor tomara que não seja baseado na Rockstar em outras empresas por aí que sacaneiam pesado jogador tomara resta esperarmos para averiguar o que que vai ser feito em Hogwarts levels então por enquanto é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo hoje eu disparei a falar um monte de outras coisinhas bem específicas dos trailers que me agradaram e me preocupam também e tomara que tenha sido legal para vocês tomara que tenha sido útil de alguma maneira mais uma vez deixem o like se você não for inscrito se inscreve ajuda você já sabe o pacotão do youtube um abraço para todos vocês Deus abençoe e até o próximo vídeo